Me conta um pouco sobre sua trajetória na faculdade e o que te levou a chegar na produção executiva, como você aprendeu essas questões administrativas, como surgiu esse desejo de perseguir essa carreira. Para mim foi um pouco natural, eu via do teatro, eu já me envolvia com a produção do teatro antes, eu era ator também nessa época, mas todas as peças de teatro que eu fiz antes de entrar na faculdade, eu já me envolvia com outras áreas, a produção, a cenografia, a iluminação e tudo mais. Na faculdade, é claro que eu fiz, atuei em muitos dos curtas que a gente fez juntos ali naquela época, como ator e tudo mais, mas eu sempre me interessei naturalmente pela produção. No final da minha faculdade, eu trabalhava como numa agência de publicidade, na central de cópias e não sei o quê. Então, quando eu terminei a faculdade, eu na verdade me dividia entre duas atividades, atividade de montador, foi justamente no momento que estava surgindo o Final Cut e a montagem no Final Cut, 1.0 a versão. E naquela época pouca gente conseguia fazer funcionar. E eu estava numa produtora que tinha um cara lá que era um gênio, desse tipo de coisa, e foi lá, fuçou, várias pessoas, uma produtora bem alternativa, chamava Tratoria, era muito legal. E eles conseguiam, aprendeu, e eu acompanhei, assim, essa coisa de, e aprendi a fazer funcionar. Então, eu ajudei muitas produtoras a fazerem o Final Cut funcionar nesse momento. E foi bem aí que nós fundamos a produtora. Quando eu fundei a produtora, tinham seis sócios. Depois saíram quatro, ficaram dois. Aí agora sou só eu, 20 anos depois. Então, a gente montou, naquela época, um sistema de montagem e prestou serviço mesmo, de vídeo, montagem, captação, gravação. Era o surgimento das câmeras digitais, etc. Então, eu me dividi um pouco nesses mundos. E naquela época se produzia três longas por ano. Antes do Bolsonaro, a gente estava fazendo 100 longas por ano. Então, naquela época não tinha muita gente e nem muito como viver só de cinema. Eu tive filho cedo, tinha uma filha. Então, era um mercado de crescimento. Eu acompanhei a tal da retomada do cinema brasileiro, depois que o Collor fechou a Embrafilme. A gente criou a Lei Rone, depois a Lei do Audiovisual, a Ancine, finalmente. E foi um longo caminho até a Ancine evoluir para o que estava acontecendo nos últimos anos, que era um mercado que estava... Um dos poucos mercados brasileiros, numa curva de ascensão e crescimento econômico e de sucesso incrível. Então, 100, 120 filmes produzidos em um ano. Naquela época eram dois, três. Tinha o que era um. Então, eu trabalhava com vídeo, com montagem, não sei o quê. E aí, aos poucos, fui começando a fazer um filme ou outro. Aí, como assistente de produção e tudo mais. E fiz carreira. E cada filme eu ia aprendendo um pouco mais sobre esse ofício. Fora que eu já tinha de base da faculdade, né? O legal da faculdade é que você tem todas as áreas, né? Você sabe do que é a arte, a fotografia, o som, o figurino, a montagem, a história do cinema, o som, a música, enfim. E o técnico mais técnico mesmo, nem sempre ele tem isso. Ele tem que buscar se ele tiver interesse. Mas eu fiz carreira. Cada filme buscando posições mais... Com mais responsabilidade até virar produtor executivo. E nesse caminho, é claro, chegou uma hora que as outras atividades não tinham mais espaço, porque aí já não parava de trabalhar, não tinha mais tempo para... Tempo para fazer outras montagens, coisa assim. Um produtor executivo fica, em geral, de quatro meses, cinco meses num filme normal. É um filme de cinco semanas de filmagem, cinco de pré, o cara entra um pouco antes, sai um pouco depois, entendeu? Então dá para fazer, no máximo, três filmes por ano, um produtor executivo. E se você voltasse lá para o tempo de escolher que faculdade você faria? Você faria a mesma faculdade? Faria, faria a mesma. Faria cinema. É, da galera que se formou comigo, nem todo mundo trabalha com cinema, é uma porcentagem menor. Nos últimos dez anos, as pessoas que fizeram isso, acabam que tem uma possibilidade de trabalho, um mercado de trabalho bem maior, né? Então, hoje em dia, é uma carreira um pouco mais segura de se escolher. Quer dizer, segura até acontecer essas loucuras que acontecem aí, né? Mas como agora. A minha carreira é segura, né? Vamos lá. É, mas enfim, em 2017, por exemplo, o curso de cinema era um dos mais concorridos, quase como medicina, na FAP ou na USP. Sim. E as pessoas têm trabalho, tinham trabalho mesmo, né? E tenho certeza que isso tudo vai voltar daqui a pouco, assim que a gente vai ter que remar um pouco demais para voltar ao nível onde estávamos, mas tenho certeza que tudo vai voltar. Mas na minha época não, na minha época era uma certa loucura, porque não tinha, né? E isso foi em 95. Como mudou, né? Entrei para lá. É. Nossa, mudou muito as coisas. Exato. Em 95 eu entrei na faculdade. E no cenário dos produtores executivos, eu pesquisando ali o panorama, tem muita gente de áreas diferentes. Tipo, tem gente de administração, tem gente de cinema, tem gente da área de jurídica, assim, direito, que foi para lá. Você encontra mesmo essa diversidade? O que você sente de deficiência no curso de cinema? O que faltou para você, que você teve que aprender na marra depois? Existe uma... A faculdade prepara você e abre alguns relacionamentos para uma parte técnica, né? Mas existe uma... A mesma coisa do engenheiro. Ele vai aprender, seja qual for a área de engenharia que ele for atuar, ele vai exercitar, ele vai aprender. Mas quando ele for contratado por uma grande empresa de engenharia e que a ponte não pode cair, para usar um exemplo bem besta, entendeu? A coisa muda de figura, né? Do que ele sendo lá no estagiário. Ou mesmo a coisa, um médico que está lá estudando, não sei o que, fazendo uma residência. Tem os médicos que são os responsáveis de quando ele assume o paciente. Então, isso é o que eu acho que... O curso de produção executiva, na minha época, não era um curso muito aprofundado. Eu imagino que hoje em dia já seja muito melhor, porque a gente já tem muito mais metodologia hoje para pensar em produção executiva do que tinha na época. Era muito cada um do jeito que sempre fez, vindo lá da boca, do lixo, entendeu? Vindo lá da pornochanchada, muita gente e tal. Dos filmes dos Trapalhões, da Xuxa. Era essa a história, assim. E o cinema é uma atividade em que as pessoas entram. Você não precisa necessariamente ter faculdade, né? Então, você pode... Tem mil casos. Tem o caso do cara que tem uma grana e quer investir num negócio que ele acredita e abre uma produtora. E tem recursos para investir nesse negócio até ele crescer e se tornar uma produtora atuante e tudo mais. Tem o cara que fez carreira, que trabalhou nos projetos anteriores e foi crescendo até virar um produtor executivo. Por isso que tem tanta diversidade de área, assim. Porque é uma coisa que, tradicionalmente, se aprende fazendo. Entendi. Então, outra maneira são as pessoas que começam já, desde o início, em vez de ir para a filmagem, não sei o quê, é assistente de produção executiva. Ou é assistente de algum produtor que trabalha muito e vai aprendendo por aí. Aí pega um filme pequeno e, assim, vai aprendendo, entendeu? Sim. Ah, quero muito. Eu gosto muito dessa área de produção executiva. Esse trechinho que você acabou de ver faz parte do podcast Backstage Audiovisual. Se você quer escutar o podcast nas plataformas de áudio, você pode acessar o link aqui abaixo na descrição. Ou você também pode seguir a gente nas redes sociais. É arroba Backstage Audiovisual. A gente está no Instagram e no Facebook. Até a próxima. A gente está no Instagram.